Estamos aqui na Praça da Independência para mais uma venda em sessão de autógrafo do álbum de Prodígio. Prodígio escolheu o dia 8 de março para brindar todas as mulheres angolanas e não só. Então, venha comigo e acompanhe a reportagem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Como é que tens a sentir aqui essa energia positiva do público que veio aqui hoje em feio? Estamos cuidando muito. Estamos cuidando muito, não é? Sabe que hoje é dia 8, dia 8 de março, dia das mulheres. Esse álbum foi planeado porque normalmente aqui na Praça da Independência o pessoal não vende sexta-feira. Nós marcamos sexta-feira por ser feriado porque é dia das mulheres. Eu acho que dá para ouvir. Cada vez que entra um som o people continua a vibrar, senti a energia. Porque isso, mais do que uma venda, é um convívio. É uma festa da Força Suprema com os admiradores da Força Suprema. Ok. Sabe que hoje é dia 8 de março. Sabes o porquê que o Prodígio escolheu especificamente essa data para fazer a venda ao seu álbum? Sei de três coisas. Sei que é dia 8, que a minha irmã faz anos hoje. Parabéns, mano. Mas sei que é dia 8, o dia que o Prodígio escolheu para lançar o castelo. E sei que é o mês da mulher também. O Prodígio escolheu precisamente também por causa disso. Que é um mês alusivo às mulheres, não é? Vim viver o momento, porque hoje é o momento de todas as mulheres. E eu vou fazer uma festa diferente. Estar aqui com ele, dentro da nossa amizade artística e também na espiritualidade e ancestralidade. O que é que a tia tem a dizer com base nessa multidão toda que vieram aqui apoiar o cantor? Digo que afinalmente os angolanos são queridos e neste momento todos nós, independentemente da idade, viemos aqui doar o nosso afeto. A arte vive e o homem morre. Sabendo que o Prodígio escolheu o dia 8 de março, que é o tão dia especial das mulheres, o que é que a tia tem a dizer com base a isso? Uma grande homenagem às mulheres que ele está a fazer. É uma pena que nós, enquanto mulheres, ainda não temos esse sentido, nem algumas do ponto de vista artístico. Mas eu vim porque eu sei o que é rap. Na minha família também existem jovens que são rapes. E vim para estar a minha solidariedade, porque eu gosto de rap. O calor humano não deixa de nos contagiar. É uma honra estar aqui a vender o nosso novo bebê, que é o Castelos. O People não vai ter a oportunidade agora de gerir bem o trabalho, mas o meu conselho está aqui. Quando chegarem à casa, ouçam bem, está um álbum muito bom, está um álbum muito maduro. Está, mais uma vez, o Prodígio a elevar-se, como ele faz sempre. Vieram comprar o disco do Prodígio? Vieram comprar e também tem algo para dizer que, na minha opinião, o NG é o melhor rap da lusofonia. Me dizer, melhor rap do mundo, na minha opinião, depois do L vem o NG, o Prodígio. E sabem cantar alguma música do Prodígio? Todas as músicas do Prodígio, eu sei, todas. Podem cantar em conjunto uma música dele? Entre cheio de tatuagem, com essa minha cara preta, minha cara preta, com essa minha cara preta. Avisa no todos os web da New School, que a Bolsa Suprema é o pai deles todo, avisa. Ex-fã número zero, número um deles. Sou fã de todos os números. Qual seria a mensagem que deixarias para eles? Muita força, continua sempre com a carreira deles, ou com muito trabalho deles. É um grande autor, é para continuar assim. Ex-fã do Prodígio já há quanto tempo? Já há muitos anos, desde 2015. É o dia de 2015. Deixa aqui uma mensagem para o Prodígio. Para o Prodígio? Eu sou muito fã desse jovem. Para mim, ele é o cantor mais bonito de Angola. Só isso, só isso. Sabe quais são as participações que o Prodígio tem nesse álbum? Seria impossível não saber. Então diz lá, por favor. Milson, Nana Joyce, esse show, NJ, B. Nana Joyce, Milson, NJ, eu. Mais experiência, mais maturidade. Se calhar mais certeza. E quando tu vives, é isso que tu refletes nas músicas. Se ele é um menino homem de 32 anos, acho que ele tem muita coisa para dizer. Desde as vivências, desde as relações, desde as relações com os pais, as relações com os amigos. Então, Castelos, o Albo Duplo passa um bocadinho por isso. Saibam porquê que ele escolheu como o título Castelo? Por causa do lugar onde a gente vem e das realidades que vivemos realmente hoje. Nós vivemos de um país onde existem muitos castelos de lado. E de onde a gente veio. Então é importante a gente poder refletir e dizer isso. Para que as pessoas possam realmente saber que existem pessoas que pensam e vivam como elas. Eu acredito que seja pelo fato de todos nós, seres humanos, termos o direito de termos um castelo. Somos reis dos nossos castelos. Tens o Castelo de Areia, tens o Castelo de Lata. São realidades diferentes. Então, eu acho que o que ele tentou trazer aqui foi realidades diferentes. Graças a Deus eu tenho acesso a essas duas realidades. Mas há pessoas que só têm uma ou outra. Então, nós como porta-voz, trazemos isso que é a nossa música, a nossa arte. E expomos para a nossa família. Eu acho que isso é que é importante, isso é que nos guia. A música é vida. Eu acho que o castelo, o título do castelo, eu acho que é pelas vivências que ele teve no passado. Porque eu acho que todo jovem, o sonhador, começa por um castelo de areia. Então, como é que estás a ver aqui à venda? Bem. Por que é que escolheste o dia 8 de março, o tão esperado dia das mulheres, para vender assim o seu álbum? Eu queria dedicar este álbum à minha mãe, por isso é que eu fiz no dia das mulheres. Os objetivos traçados estão a ser alcançados ou nem por isso? Então, o objetivo era que as pessoas ouvissem a música. Ok. Prodígio, visto que é o segundo álbum, por que é que escolheu como título o castelo? Tens que ouvir o CD. A melhor forma de entender este álbum é ouvindo. Não dá para explicar. É melhor ouvir. E quais foram as participações que tivessem? Edmazia, Ana Joyce, Sanjay, Dizzy, Milsson, Ariete Feijó. Eu e por isso estamos juntos há muitos anos. Ele não deu nada para dizer que ele não saiba. Já rimos juntos e choramos juntos. Eu tenho que cumprir o papel dele, continuar a atrapalhar. Aqui eu estou com ele, até Deus nos separar. Que ele continue a sonhar e que não acorde o sonho. Para que continue a viver esses sonhos que ele realmente quis e está a viver. Continue a pegar numa enxada, preparar a terra e plantar amor. E nós estamos a acolher todo o afeto, toda a solidariedade. O Espírito partilha. Estou contigo, Prodígio. E tu sabes. Qual seria a mensagem que deixarias para os seus pais, uma vez que estão aqui em pé? Muito obrigado. Muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado por ativitarem. Muito obrigado por não me deixarem. Muito obrigado por estarem na minha beca. Muito obrigado também. Nós agradecemos por estarem aqui. Muito obrigado por estarem aqui. Os boi, Produra e Top 1. O é VIP, 1.